Oi, boa noite. O Redação TVA desta quinta-feira está começando. O governo do estado prorrogou hoje o atual modelo de distanciamento controlado. O objetivo é ampliar diálogos sobre o novo sistema que só deve ser anunciado no dia 13. Antes, a ideia era que a nova ferramenta de gestão entrasse em vigor na próxima segunda-feira, dia 10, quando o modelo completará um ano. Com a medida, todo o estado segue em bandeira vermelha até o dia 15. E para falar sobre esse novo modelo de distanciamento e os cuidados que a gente deve ter no dia a dia, nós vamos conversar com a médica oncologista e professora de epidemiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Alice Zelmanovics. Boa noite, doutora Alice. Doutora Alice, primeiramente, o assessor também é integrante do Comitê de Assessoramento à Covid, né, do governo. O que é que, no seu entendimento, o governo não deveria abrir mão nesse novo modelo? Doutora Alice, me ouve? A gente vai tentar depois de novo, então vamos lá, seguindo aqui. O Rio Grande recebeu, nesta manhã, 243 mil doses da vacina AstraZeneca Fiocruz. Nessa nova remessa, vai ser distribuída, a partir de amanhã, às 18, coordenadorias regionais de saúde e municípios. Até agora, o Estado recebeu quase 5 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Desse total, 3,4 milhões foram aplicadas entre a primeira e a segunda doses. De acordo com o painel de vacinação do Estado, 19% de todos os grupos prioritários completaram o esquema vacinal. Com mais esse carregamento, a Prefeitura de Porto Alegre ampliou a vacinação para pessoas com doenças crônicas e comorbidades a partir dos 50 anos. Gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, com 18 anos ou mais, também podem se vacinar, mesmo que não tenham doenças pré-existentes. A aplicação da primeira dose para estes grupos ocorre em 34 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde e no drive-thru da PUC, das 9 às 5. É necessário apresentar documento de identidade com CPF, comprovante de residência em Porto Alegre e, no caso das gestantes, carteirinha de acompanhamento do pré-natal. A gente vai retomar o contato agora com a doutora Alice. A gente retoma a informação. O Governo do Estado prorrogou hoje o atual modelo de distanciamento controlado e o objetivo é ampliar o diálogo sobre o novo sistema, que só deve ser anunciado no dia 13. Antes, a ideia era de que a nova ferramenta de gestão entrasse em vigor na próxima segunda-feira, dia 10, quando o modelo completará um ano. Com a medida, todo o Estado segue em bandeira vermelha até o dia 15 para falar sobre esse novo modelo de distanciamento. A gente já apresentou aqui a doutora Alice Zemanowicz. Doutora Alice, a senhora também é integrante do Comitê de Assessoramento. O que é que, no seu entendimento, eu lhe perguntei antes, o governo deveria continuar e deveria não abrir mão? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é o Comitê Científico de Assessoramento do Governo. O governo, atualmente, tem vários comitês de trabalho, de enfrentamento da pandemia. e eu faço parte do Comitê Científico, né? Que é um comitê consultivo de avaliar, analisar as evidências científicas disponíveis e poder assessorar o governo nas tomadas de decisão. Mas ele não é executivo e ele não toma decisões, né? Ele simplesmente busca as evidências científicas e identifica as mais relevantes. Uma coisa importante, eu acho que, para todos entenderem, é que essa pandemia, ela nos trouxe, né, a convivência com uma realidade em evolução, que a gente chama. Nós temos uma série de variáveis que definem o andamento da pandemia e essas variáveis, elas não são fixas, elas modificam ao longo do tempo. Então, para um entendimento fácil, é, por exemplo, uma nova variante. Ou seja, nós estamos preparados para um comportamento da pandemia e o surgimento de uma nova variante fez com que a gente tivesse que entender o que estava acontecendo e, com esse novo entendimento, modificar uma série de medidas e formas de enfrentar. Talvez a coisa mais importante do modelo que vigorou até agora é a transparência, né? A utilização de dados científicos, a utilização de bons dados epidemiológicos e a transparência com esses dados. Isso sempre é fundamental em qualquer situação e de que eles sejam facilmente compreensíveis pela população, né? Não adianta a gente falar, né, em números, tabelas, gráficos e que a população olhe aquilo e aquilo não faça sentido. Então, esse modelo que está vigorando, né, e que vai ser reavaliado porque faz parte, né, dessa, vamos dizer assim, forma de enfrentar essas modificações previsíveis ou não previsíveis é de adaptar e qualificar e melhorar os modelos, né? Mas é fundamental que ele permaneça compreensível para a população. Uma bandeira preta, uma bandeira vermelha é algo facilmente compreensível, né? A gente sabe do que a gente está falando. Sim, doutora, já está se trabalhando com a perspectiva de que os municípios tenham mais protagonismo, mais autonomia nos protocolos. Como é que a senhora interpreta essa informação, essa provável situação? Tudo o que aumentar a aderência às medidas de mitigação, às medidas de controle da pandemia, são positivas. Se o envolvimento mais próximo de cada cidadão aponta por um aumento da adesão, tanto da compreensão do que está acontecendo, quanto a adesão às medidas recomendadas, maravilhoso. Tudo o que puder ser feito para aumentar a adesão da população como um grande trabalho da comunidade, propriamente dito, e não algo imposto, é muito bom, é muito importante, deve ser valorizado, né? Se for através desse aumento da responsabilidade, da autonomia e da participação, né? Lá do pequeno município, com a sua própria comunidade, melhor. Tudo que aumentar a adesão às medidas de controle é bem-vindo. E aí, bom, nesse um ano, a gente repetiu três vezes, né? Que o sistema está completando um ano, como é que a senhora avalia até aqui? Eu faço uma brincadeira, né? Qualquer dieta funciona, desde que tu cumpra a dieta, né? Se tu fizer a dieta do abacaxi, a dieta do tipo sanguíneo, e isso fizer com que tu gaste mais energia do que tu consome, a dieta vai funcionar, não interessa o nome. Então, os modelos em geral também funcionam um pouco assim. Se tu tens uma forma de interpretar as informações, interpretar os dados disponíveis de forma sistemática, através de um modelo em que possa prever o que vai acontecer, e as medidas que tu deve instituir para o controle da pandemia, provavelmente, né, usando uma forma ou outra, uma metodologia ou outra, tu vai acabar conseguindo, vamos dizer assim, fazer um bom trabalho. O que não pode, e isso é inconcebível, é não ter um plano, né? Isso é inconcebível. Então, nós tivemos um bom modelo até agora, ele, ao longo desse ano, se aprendeu muita coisa, né? É inquestionável tudo que se aprendeu a respeito da pandemia e de como enfrentá-la, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, e, obviamente, isso faz com que a gente tenha que fazer, né? O governo tem que fazer uma adaptação, uma qualificação, inserir essas novas informações científicas nesse modelo, né? Isso é perfeitamente compreensível e desejável, né? Muito obrigada, então, professora Alice Zé, uma noviz oncologista, professora de epidemiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Seguiremos acompanhando essas novas regras futuras. Boa noite! E chegou o momento de atualizarmos os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com dados do governo gaúcho, quase 996 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 desde o início da pandemia. Mais de 25.600 perderam a vida por conta da doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 127 mortes, mesmo o número do dia anterior. Também entraram nas contas 3.675 novos casos de infecção. Perto de 15 mil pacientes seguem acompanhamento médico. Já os recuperados são cerca de 955 mil. Hoje, a taxa de ocupação de UTIs está em mais de 81%. Desde o ano passado, os profissionais de saúde da linha de frente contra a Covid-19 enfrentam situações difíceis. Uma rotina pesada que exige ações rápidas. A gente mostra agora a história da enfermeira Lidiane, que teve uma ideia simples, mas de grande efeito. Uma técnica batizada por ela de mão de Deus e que está sendo utilizada em outros hospitais pelo país. Lidiane é uma enfermeira orgulhosa da profissão. No ano passado, trabalhando em um hospital na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em uma situação difícil, não conseguia medir a saturação de uma paciente. As mãos dela estavam muito frias. Duas luvas descartáveis, formando um elo, resolveram o problema. Essa ideia que eu tive foi um momento de desespero no ano passado. Um plantão bem agitado, trabalhoso, corrido. Essa paciente estava internada, vítima do Covid-19, com as extremidades muito frias. O que eu tinha no momento era um algodão ortopédico e atadura. Eu envolvia a mão dessa paciente e não teve um resultado bem satisfatório. Automaticamente, o que eu tinha em mãos, na cabeceira dessa paciente, era um par de luvas. Eu usei esse par de luvas, amarrei todas as pontas dos dedos desse par de luvas, enchi com água morna para não lesionar a pele do meu paciente, amarrei os punhos e encaixei na mão dessa paciente. O resultado foi satisfatório. O resultado foi muito bom. O resultado foi imediato, de 3 a 4 minutos. Conseguimos identificar a saturação dessa paciente. Além de melhorar a circulação sanguínea dos pacientes, a mãozinha trouxe conforto psicológico, justo pela sensação de não estar só. Lidiane publicou a foto em que mostrava a técnica em março e se surpreendeu com a repercussão. Até o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, citou a iniciativa. Sem palavras para expressar minha admiração aos profissionais da saúde na linha de frente nesta pandemia e as formas incríveis com que estão buscando confortar seus pacientes. A humanização é algo muito importante na vida de todo o nosso paciente, de modo geral. Agradeço imensamente todas as pessoas que estão empenhadas, que estão compartilhando vídeos, que estão realmente dando um aconchego, algo melhor para nós, profissionais de saúde, que merecemos esse reconhecimento. O assunto agora é sustentabilidade. Está sendo realizado em Porto Alegre, em mais de 60 cidades brasileiras, a primeira semana da compostagem, para incentivar novos destinos aos resíduos orgânicos. Você já ouviu falar em minhocário? É essa composteira doméstica que tem ajudado muita gente a reciclar resíduos orgânicos, mesmo na cidade. Bruno é fundador de uma empresa especialista no assunto, a Minhoca Urbana. Há três anos, entrega soluções para tratar de forma sustentável o lixo orgânico de condomínios, casas e empresas. O minhocário pode ser construído em baldes, pode ser construído em caixas, e você basicamente precisa ter as minhocas, precisa ter um ambiente fechado, mas que você consiga fazer alguns furos para que entre o oxigênio ali no meio, e colocar os resíduos e matéria seca por cima desses resíduos. Aí é só deixar as minhocas fazerem o seu trabalho. Dentro de um ou dois meses, os resíduos orgânicos vão virar adubo. Apesar de simples, essa prática ainda é pouco difundida. No Brasil, apenas 1% dos resíduos orgânicos vão para a compostagem. Para mudar esse cenário, pela primeira vez, o Instituto Lixo Zero está organizando em Porto Alegre, mais de 60 cidades brasileiras, a Semana da Compostagem, evento que já acontece há 25 anos fora do país. Para disseminar e ensinar as pessoas a compostar as suas sobras orgânicas e desmistificar, porque muitas pessoas acham que dá cheiro, que traz vetores, que estraga as coisas, que fica fedorenta, e não é verdade, não é para acontecer isso. Hoje, mais da metade do lixo que produzimos é de origem orgânica e poderia ser compostada, mas acaba se misturando aos demais resíduos e encarecendo o tratamento de efluentes nos aterros sanitários. Desviando esses orgânicos, a gente aumentaria a vida útil do nosso aterro, diminuiríamos o custo de transporte, e sem contar que quando ele chega lá no aterro, ele se mistura a outros resíduos, os rejeitos, e ele acaba se tornando um problema. Para saber como reciclar os resíduos orgânicos, você pode acompanhar a programação da Semana da Compostagem nas redes sociais do Lixo Zero Poa. As atividades vão até sábado, com muitas dicas práticas para quem quer começar a compostar. Deixei uma cama com as minhocas, elas estão ali, escondidinhas, e coloquei aqui o resíduo. Agora eu vou tapar ele, vamos ver como é que vai ficar. Pronto! Agora as minhocas vão fazer o trabalho delas. Bem tranquilo, né? Essa é a primeira semana da compostagem de Porto Alegre. Vamos aprender como é que se faz para compostar na cidade. Agora o Redação TV faz um rápido intervalo e logo retorna com a previsão do tempo e as notícias do universo cultural. Há 80 anos, grande parte do Rio Grande do Sul foi atingido pela maior enchente já registrada aqui no Estado. Mais de 20 dias de chuva sem parar entre os meses de abril e maio. Entre tantos prejuízos, o setor agrícola foi um dos mais atingidos. Quem recupera essa história para a gente é a TV Cachoeira, nossa parceira na região central do Estado. Nessa casa, construída no final da Rua Moron, a alguns metros do Rio Jacuí, funciona uma peixaria e também é a casa do Seu Hélio, policial aposentado e pescador. Ele tem 68 anos de idade e desde os 8 mora próximo do rio. A grande enchente de 1941 aconteceu bem antes dele nascer, mas é claro que Seu Hélio já ouviu falar sobre esse fato. A altura que foi a água, que entrou lá no prédio do Irga, na esquina que vai para o Náutico ali, é o que a gente veio falar. Esses campos aqui, isso aqui vira tudo água. Essa foto, datada de 1941, mostra um take da maior enchente de Cachoeira do Sul. Essa é a imagem de hoje, no mesmo ângulo, na primeira esquina acima do rio, bem acima da casa do Seu Hélio. Imagine um dia com muita chuva e fortes ventos. Agora imagine essa condição do tempo, ocorrendo 22 dias consecutivos, ininterruptamente, em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Condição essa, gerando em torno de 619 milímetros de volume acumulado de chuva. Condição essa, que fez com que o nível do rio Jacuí passasse dos seus tradicionais 18 metros para 26 metros. Fatos da época mostram a região central da capital gaúcha, Porto Alegre, totalmente invadida pelas águas do rio Guaíba. Nas ruas onde habitualmente rodavam veículos, o único transporte possível eram embarcações. O comércio e todos os segmentos econômicos centralizados na região foram duramente atingidos. Em março de 1941, o setor orizícola de Cachoeira do Sul promoveu a primeira festa do arroz. Um grande evento que comemorou a grande produtividade das lavouras locais e a perspectiva de uma colheita abundante. A festa do arroz que aconteceu em março de 1941 foi uma celebração do sucesso da produção de arroz em Cachoeira e de todos os bons reflexos que isso trazia para a economia do município naquela época. E aí no mês de abril, a partir do dia 20, começou a chuva em grande quantidade e aí justamente esse setor arrozeiro foi o grande prejudicado pela grande enchente de 1941. A alegria dos arrozeiros durou até a chegada das chuvas que fizeram a caixa do rio ser pequena para comportar tanta água proveniente da chuva, afluentes e de todos os mananciais de arredores. O que ainda estava na lavoura pereceu e o que já havia sido colhido também. Era uma época dos engenhos de arroz na beira do rio, não só aqui no porto, mas também ao longo do jacuim, pertilhe, bexiga. Também havia engenhos de arroz que foram atingidos pelas águas da enchente. Também o transporte ferroviário foi muito atingido, porque como a enchente atingiu o estado de uma maneira geral, muitas partes das ferrovias, das estradas de ferro que faziam a travessia do trem foram interrompidas pela água. Então tudo foi realmente prejudicado pela grande enchente daquele ano. Os impactos da grande enchente foram tão grandes que até mesmo uma comissão foi constituída para administrar a situação. O Arquivo Histórico Municipal possui jornais de 1941 com manchetes e narrativas sobre aquela que entrou para a história de Caxeira do Sul como a maior enchente já registrada. História essa que esperemos continue apenas como registro do passado. Hora da previsão do tempo. O sol predomina e a instabilidade deixa o território gaúcho nesta sexta-feira. O céu fica limpo na maior parte das áreas do estado. Haverá mais nuvens nos campos de cima da serra, na grande Porto Alegre e na Campanha. Em alguns pontos, muito frio nas primeiras horas, com elevação significativa das temperaturas ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 64%. Na capital, mínima de 9, máxima alcançando os 18 graus. Variação entre 5 e 17, congeada pela manhã em Tapejara. Em Monte Belo do Sul, na serra, os termômetros irão dos 7 aos 20 graus. Promover cultura, informação e solidariedade. De 14 a 16 de maio, ocorre o Festival Cuida Natura RS, evento com shows e espaço de fala com vários artistas da cena local, nacional e internacional. Tudo online. E quem está organizando toda essa função é o rapper e produtor cultural Rafa Rafuage, que a gente conversa agora via Skype. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Que função é essa? Porque eu sei que tem um caráter cultural, mas também social, né? Boa noite, Pati. É um prazer estar com vocês todos e todas da TVE. E o Festival Cuida Natura é uma iniciativa genial, que atrela cultura, educação, moradia popular e meio ambiente. A nossa parte social que vai ser feita nesse projeto é nos dias 14, 15 e 16, realizar um grande festival online com participação do Emicida, Tati Portela, Nitrodi, Boa Aventura de Sousa Santos, MV Bill, a Barte, a Cristal e tantos outros e outras artistas que vão estar participando. E como legado desse evento, o que é o mais legal é justamente a entrega de moradia popular ecológica, através de uma série de parceiros e parceiras, como a Votorantim Cimentos, a Planta e Obra, Ministério Público do Trabalho, a HS Construções e outros tantos e tantas que estão depositando uma confiança e solidariedade para que as famílias da Ocupação Steiglader tenham condição de moradia digna e, obviamente, a gente botar a cultura como protagonista dessa transformação social. Rafa, o festival está com campanha no Catarse, né? Não, não apoia-se. Não apoia-se. É uma plataforma online que as pessoas podem acessar. Lá a gente está buscando ferro, madeira, cimento, tijolo e todo tipo de material para a construção dessas casas. E as pessoas podem contribuir com cinco, com um, com dez, com cem, com mil, com o que puderem. Toda ajuda é bem-vinda. Mobilizem até dez pessoas nas suas redes para que a gente alcance a meta das casas populares lá na Ocupação Steiglader, em São Leopoldo. E, Rafa, o festival está sendo realizado pela primeira vez no país, mas tu já participou, né? Dele fora do país, né? Como é que é, me conta? Sim. O festival, ele é uma iniciativa do Iobanotti, meu grande irmão e amigo de Bogotá, Colômbia. Eu estive lá em 2014 e a gente viu a grande capacidade que tinha o festival de unir essas pautas como meio ambiente, cultura, educação, segurança pública e, de óbvio, né? Elas tinham uma capilaridade na população. Aqui a gente está trazendo essa iniciativa pela primeira vez com o apoio da Lei Aldir Blanc, 14-017 e, obviamente, também com o apoio da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Para nós, é o que muito nos honra de trazer uma iniciativa que nasceu lá em Bogotá e hoje está aqui, algo que deu certo lá e vai dar certo aqui. E, para nós, também, é um motivo de felicidade saber que a gente, como agente cultural, agente de transformação social, de fato, vai deixar um grande legado que vai servir de exemplo, inclusive, para que outros municípios queiram levar o festival Cuida a Natura também para suas quebradas para que a gente possa implementar essa mesma metodologia solidária e, obviamente, levar cultura, entretenimento e, também, deixar o legado das moradias populares e ecológicas. A gente vai acompanhar, Rafa, o festival Cuida a Natura é o fim de que vem de 14h16, sexta-sábado e domingo, no YouTube e no Instagram do evento, que está na tela. Apoia-se aí o endereço também. Muito obrigada, rapper, produtor, ativista cultural Rafa. Rafa, até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau. E olha que boa notícia para os amantes da cultura. O Museu Júlio de Castilhos e a Casa de Cultura Mário Quintana foram reabertos ao público nesta semana. Depois de quase três meses fechados por causa das medidas restritivas impostas pela pandemia, foi liberada a visitação com até 25% da capacidade. É permitida a entrada de no máximo seis pessoas por vez. A Casa de Cultura Mário Quintana funciona de segunda a sexta, das 10h da manhã às 6h da tarde. Pode ser feito agendamento por e-mail. Já o Museu Júlio de Castilhos está aberto das 8h da manhã às 6h da tarde. É possível agendar visitas diretamente no local ou por e-mail. O público que buscar o espaço de forma espontânea terá o acesso controlado. Lança o olhar para os corpos em movimento nas cidades e até nos lembra das rotinas antes da pandemia. É em Caxias do Sul, na Serra. Vamos conferir? A exposição Movimentos Urbanos disponibiliza ao público uma série de trabalhos recentes do artista visual e ilustrador porto-alegrense Marcelo Pfercher. O artista que trabalha com estudos de desconstrução cromática apresenta nessa série seu olhar sobre os movimentos urbanos e o deslocamento nas cidades. A relação desses movimentos do indivíduo com a urbe do indivíduo com os outros indivíduos do indivíduo com ele próprio como ele lida com o cenário da urbe de como ele está integrado e ao mesmo tempo o indivíduo está solitário e ao mesmo tempo ele está integrado no conjunto no qual o conjunto de pessoas acaba formando um indivíduo coletivo. A exposição Movimentos Urbanos de Marcelo Pfercher pode ser conferida na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim no centro de Caxias com entrada franca. A visitação segue até 29 de maio de segunda a sábado do meio-dia às seis da tarde. E logo mais às oito horas da noite o Centro Cultural 25 de julho realiza mais um evento online em comemoração aos 70 anos da instituição. O Sarau 25 em Casa será transmitido pelo Facebook do 25. Quem participa dessa edição é o cantor e compositor Anto Laitano. O espaço receberá contribuições espontâneas do público que serão repassadas ao artista. A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Se cuide, boa noite, até amanhã. Juntos já fez tanta coisa errada Não foi por mal Foi só pela aventura E foi tanta loucura Que eu não lembro quase nada Que bom te ver De novo companheiro Pra esvaziar garrafas E encher cinzeiro Falar do amor que foi morar no estrangeiro Também pra reclamar da nossa falta de dinheiro Ah, meu camarada Essa louca estrada Onde vai nos levar No inferno Um paraíso Agora já não dá mais pra voltar Que bom te ver De novo meu amigo Continuar aquele nosso papo antigo De falar mal De mal caráter e bandido E rir de todo mundo Que não sabe Que tá vivo Oh, yeah